Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou Marconi Palmeira Filho da EMPAE e hoje 27 de março de 2020 estou retornando aqui ao Jatobá, sul de Jatobá na cidade de Pates para mostrar a vocês primeiras belíssimas imagens que vocês veem aí agora ao fundo inclusive a torre de controle desse manancial e também para mostrar também que houve um aumento considerado nos últimos 5 dias de 22 centímetros hoje resta 2 metros e 20 centímetros para o transbordamento e como vocês veem aí realmente o açude cada dia diminuindo essa parte mais escura da torre para chegar na parte mais clara que é justamente quando começa, quando inicia-se o transbordamento é bom resgatar um pouco da história de que o pior volume que esse açude já alcançou nos últimos 10 anos foi em 2017, no dia 31 de março, com 2,75%, repetindo 2,75% no dia 31 de março de 2017 e hoje, aliás na data de ontem, dia 26, segundo a ESA, 55,23% 55,23% é o que estava ontem preenchido de capacidade desse manancial e claro, nos últimos 10 anos é o melhor volume é o melhor volume porque, como vocês sabem, sempre transmito aqui o último ano que transbordou foi em 2009 mas que no dia 1º de abril de 2010 esse manancial estava com 59,91% 59,91% e claro, nos últimos 10 anos, esse momento agora é o que alcançou o melhor volume, repito, 55,53% é importante também dizer que as águas lá do Riacho dos Mares e da Barragem da Farinha continuam adentrando a cada dia nesse manancial choveu nos últimos dias e claro, mesmo que haja o encerramento do inverno 30 centímetros de tudo que está acumulado lá na Barragem da Farinha vai ser transferido para aqui, para o manancial do Jatobá então isso considera-se em torno de 5 a 7% de aumento mesmo quando o inverno parar poderemos ter ainda essa reação diante desse manancial de aumento de recarga então gente, eram essas as informações que eu tinha para o momento e curtam aí, principalmente você que mora fora as belíssimas imagens desse manancial que nos últimos 10 anos está conseguindo o melhor volume até o momento com informações de Marconi Palmeira Filho da Empaé diretamente do manancial do Jatobá em Patos